No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chão de sombra prateada Seu coração nos dedos com sítio e veloso batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Sítio e veloso, meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro na cor, na beira, o mar, sobre o sol E o luar Se de veloz o meu amor Juntos vamos caminhar Minha mãe parece uma criança de 5 anos E nós estamos ativados aí pai, nós estamos ativados O futuro do Brasil aí E tem uma mulher É, você viu isso mãe? Cadeira, você viu isso? Eu vi Estamos aqui ó, de frente ao mar Olha a nossa ilhazinha, ela tá lá ainda No mesmo lugar que eu deixei ela da última vez Ó, e agora eu vou te falar um negócio Minha mãe tá aqui junto com nós Veio dar mais uma mijada na praia Cadeira, o que você acha? Eu acho que a sua mãe hoje vai achar um novinho surfistinho Olha o tanto ali Cadeira Minha mãe vai dar outra mijada na praia Ai gente, por favor Olha a galera surfando ali Demais hein Olha o barquinho lá É cara, tem um barquinho lá do outro lado Eu quero levar uma pedra pra casa Dessa vez eu levo Ó a tia ali, a tia é braba A surfistinha a tia é ali ó É cara, é disso que eu tô falando Então vamos que vamos aí pra mais um dia Daqui a pouco a nossa missão é subir lá em cima Lá no terraço Olha só a borracha Acabamos de chegar Nós tava lá embaixo Lá botando a vida em perigo E olha só a visão lá da praia lá de baixo É caramba, é disso que eu tô falando Nós tava lá onde tá a latinha de coca Tamanho daquela latinha de coca Você é maluco, ó Você é grande hein E aí ó, nós estamos aqui no ambiente Minha mãe Vai mãe, fala Doida pra dar uma mijada lá na praia E ó, pelo menos essa parte aqui é legal Tem até um bico ali ó É diferenciado isso aqui ó É caramba O bico aqui do negócio aqui ó Minha mãe tá perguntando que bico aqui ó O negócio é bonito pra caramba Como é que é o nome, cadeira? Ilha Pochate Ilha Pochate Ilha Pochate que lute né Ó, o final lá da montanha lá do outro lado lá ó E a câmera vai longe né O bom é que não tá sol O Brasil que a gente quer ó Agora a gente vai Vai voltar lá pra baixo lá Vamos cuidar da vida dos outros ali Deixa eu ver o que que tem ali Deixa eu ver ó É caramba Vê se tem alguém na varanda Rapaz Sempre tem alguém te olhando hein Cadê os dois barquinhos ali ó Cadê os barquinhos? Ah, tem os dois barquinhos ali ó Na verdade você consegue ver dois A câmera consegue ver três É, agora que eu vi três Porque eu tava vindo vindo dois Depois mais dois Agora Ó, ainda tem um bicho que voa gente Põe bicho que voa no comentário aí ó Se você conseguiu ver o bicho voando aí ó Acabamos de voltar aqui pra areia da praia E a gente tava ali em cima ó Tá vendo ó Tá vendo nada né Nós tava ali ó Naquele bico ali ó Ah caramba É disso que eu tô falando ó Você viu isso? Você viu isso? Cadeira Eu vi Não achei muita graça não Não achou muita graça não? Achei que era mais bonito Mas andamos né Andamos Andamos Mais de uma hora Minha mãe agora doida pra dar uma mijada? Agora sim Ela vai conseguir Eu vou mijar O oceano tá cheio d'água Ó, você para de graça Tem até umas gaivotas ali na As gaivotas Umas pombas ali ó É alta ali? É As gaivotas? É Acabamos de fazer nossa barraca aqui ó É caramba E nós temos cor que é rosa Ó, aí a minha mochila A cadeira estourou a minha mochila Não foi possível Aí nós teve que terminar de rasgar a mochila E emendar com um negócio que nem chama atenção É Aí nós andamos com a mochila toda arrebentada assim ó Na verdade você teve que amarrar com o cadarço da minha calma É verdade E olha só a montanha ali do outro lado Minha mãe já deu duas mijadas no banheiro É, dois a zero pra minha mãe O oceano que lute É Agora como a mãe já bonita É, não e detalhe A gente tava lá no terraço lá em cima Tá E a gente tava lá naquele bico Agora Nós estamos aqui né cadeira Na areia da praia Na areia da praia E o barquinho Na areia Como é a música do Cid? Não, você já viu aquela música? Ele joga mega drive na areia da praia Bate, bate com o bumbum na água Bate, bate com o bumbum na água No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chão de sombra prateada Seu coração nos gritos com sítio e veloz o batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Sítio e veloz o meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro Na hora Na beira O mar Sob o sol E o luar Se de veloz o meu amor Juntos vamos caminhar A água tá boa? Tá gostosa Tá gostosa Tá geladinha Mas tá ali, ó Ó a minha mãe lá Você já mergulhou? Minha mãe tá lá no meio da água Parecendo a sereia Ela já deu uma mijada já Você também, né, cadeira? Você mijou na... Ô, tava apertada no chambanho Você mijou no mar Você mijou no mar Minha mãe E a cadeira As duas mijaram lá na água, gente Tá um litro mais cheio agora o oceano É, vamos lá E salgada E salgada ainda O que você acha que a água do oceano é salgada? Eles estão emocionados, pai Só vamos, borracha Eu venci o jogo Ô, filho, ao vivo é assim mesmo Ó Aquele rapaz de Changsunga prateada Ah, caramba Dá nada Vai, mãe Joga a água pra cima Não, mãe, pra você Minha mãe Já deu uma mijada Duas? Ô, mãe Cadeira do céu Minha mãe já deu duas mijadas na água Já tá um litro e meio Mais cheio o oceano E tá salgada, hein Eles estão emocionados Olha lá A ilhazinha Ela vai chegar lá naquela ilha daqui a pouco Só lembrando A gente tava lá em cima Lá no terraço Quem for vir pra cá Ó Em São Vicente Tem nada lá em cima, tá? Não perde tempo, não Vai, mãe Joga a água pra cima Não, mãe Pra cima Eu falei pra minha mãe jogar água pra cima Ela jogou água pro lado Olha só Olha só Salve, senhor Ah, caramba Hoje Não vai ter vídeo no canal Os inscritos que lutem É Na verdade Se você estiver vendo esse vídeo É porque tá tendo vídeo no canal Minha mãe Tá emocionada Olha aqui, mãe Minha mãe tá emocionada É, pai A gente tem que tirar um dia Pra levar a mãe pra passear, né Porque Momentos bons assim A gente tem que registrar, borracha Isso é maluco E não se preocupe O celular é a prova d'água É Pelo menos é o que tava marcando, né Ah, não Água salgada não é, não Olha que onda bonita Ó Salve, senhor Estamos Ó Olha lá O nóia lá em cima Lá, ó O maluquinho voando, mano Será que vamos ver Mano, o celular vai longe Buscar, hein, mano Eita, peste A onda quase pegou Derrubou eu tudo aqui, ó Vamos ver aqui, ó Diminuiu Da hora, gente Da hora Quem precisava desse rolê A água tá batendo no joelho Mano, tá cheio de De estrada do mar morta No chão No chão da areia, mano Mas tá da hora Tá gostoso Eu tenho que ir lá avisar a cadeira É Eu tenho que ir lá avisar a cadeira Que minha mãe já deu duas mijadas Olha a foto, mãe Olha a foto, mãe Joga Ai, meu Deus Lá vem onda Olha a foto Parei pra fazer uma pausa aqui Pra comer um lanchinho Exatamente meio-dia e cinco Esse é o Brasil que eu quero Comendo aqui um salgadinho Um refrigerantinho Ó O bicho que voa ali voando É, cara É o bicho que voa Fazendo a função dele ali, ó Só voar A gaivota A gaivota As gaivota Tão voando, pai Esse é o Brasil Que nós quer, mano E aí, ó Olha lá Minha mãe e a cadeira As emoções São fortes E não dá nada E daqui a pouco A gente vai almoçar E, ó Eu tô com a missão Mas minha mãe não quer ir Mas se ela quiser ir A gente vai lá naquela missão Tá ligado? É uma experiência Uma experiência nova, hein? Esse bondinho aí, ó Fazemos uma pausinha Pra almoço Cadeira, tá tudo bem? Aí, cadeira? Uhum Que aí, mãe? Quero ir pra água Hã? Quer ir pra água? Minha mãe parece Uma pequena sereia, hein, mano? Dá uma batatinha Do gerante Né? E só vamos Rapaziada Ao som de Sid Veloso O Edson Rodrigues Encontrou a gente aqui, ó Na praia Manda um salve aí, meu querido Salve, galera Tudo bom? Obrigado E outra Ele trouxe pra gente aqui Um refrigerante de origem duvidosíssima A gente vai abrir na live ao vivo, mano Obrigado, borracha Eles abençoam Ele danada Ó Os caminhais Do alto de uma praia De areias douradas Aquele rapaz Chá de sonda prateada Seu coração Os gritos Com Sid Veloso Batia Todo dia Uma tentativa De conquista E alegria E agora? Sid Veloso Meu amor Eu te quero aqui Um abraço, Sid Tamo junto Cenas de making of Do filme Os Hackers Aqui, ó Na praia Aqui, ó De São Vicente Aqui A produção tá indo ali, ó Na traseira do carro ali E aí vem o carro aqui Filmando com o equipamento De câmera ali, ó Eles tão fazendo a gravação aqui O filme lança ano que vem Mas tá aí, ó Com exclusividade No canal do colecionador Do alto de uma praia De areias douradas Aquele rapaz Chá de sonda prateada Seu coração Os gritos Com Sid Veloso Batia Todo dia Uma tentativa De conquista E alegria Ah Sid Veloso Meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro Na hora Na beira O mar Sob o sol E o luar Se de Veloso Meu amor Juntos vamos caminhar E olha só, gente Vamos andar de teleférica agora E aí, cadeira? Ai, que medo Tá que medo? Vou cair lá de cima Ah, mas é só dois? É Ixi, mãe Você vai morrer lá em cima Não, ó Que demais, ó Confia Mas vai dar certo Nós vamos arranjar um de três Acabamos de comprar aqui Três ingressos Ó, e a cena do filme lá Os hackers Tá ali, ó Deixa eu dar de perto ali, ó É, caramba Produção making of Ao vivo aqui na praia Aqui, ó E aí, cadeira? Oi Tem coragem de subir o rolê? Você vai me jogar lá de cima? Eu vou Eu vou na cadeira Vai na cadeira do teleférico Na cadeira do teleférico Minha mãe Agora que eu quero ver Se minha mãe é tudo isso aí mesmo Quero ver tu dar uma mijada lá em cima agora Acabamos de chegar Vamos ver ali, ó É necessário, né, mãe? Nós já estamos aqui, ó Olha que visão bonita, gente Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó A visão é bonita, hein? O Brasil é o que a gente quer, ó Só vamos E olha só a borracha Meu Deus do céu, mano O que que eu tô fazendo aqui, Jesus? Mãe Missionário se mira Olha onde que o meu filho me enfiou Eu tô no teleférico Você tá com medo? Eu tô com a câmera Para, Diego Ai, eu quero descer a terra Confia Não quero ficar mais aqui, não Meu Deus Cadê o calor? Calma, mãe Meu Deus Calma, né? Estamos em cima da... Eu não quero ver nada Para de filmar isso Calma, mãe Se controla Ai, Diego Calma, mãe Ai, Diego Olha, mãe O que que eu vim fazer aqui, borracha? Não, Diego Não se preocupe não, mãe Nós estamos a uns 200 metros do céu Olha, Jesus Que misericórdia Olha Olha pro lado, mãe Não quero Não conseguiu Agora eu quero ver se tu vai dar mijada Não consigo Travou tudo, minha mão Meu pé Meu Deus Olha, gente Que abra linda Não Enquanto você abridesse Olha, mãe Que abra linda Não quero Ai, meu Deus Eu não consigo Olha, que abra linda Ai, missionária se linda Ai, missionária se linda Olha, por mim Missionária se linda Eu tô muito medo A missionária vai falar Que você é que lute Seu filho diverte muito você Eu vou dinamita Eu, missionária se linda Minha mão tá suada Olha, minha mão Minha mão Para Para de se mexer, Diego Para, Diego A testa da minha mãe A cabra linda Para Meu pé tá suado Oh, meu Deus Tem misericórdia de mim Eu nunca senti tanto medo Minha vida Para, gente Olha, melhor você morrer de olho aberto Tô morrendo de medo Ai, meu Deus Ai, meu Senhor Guarda nós Jesus Tem misericórdia Mãe, foi 60 reais, mãe Eu sei Esse passeio, mãe É o único Eu sei, meu filho Foi caro, mas foi uma vez só na vida Olha a cabra linda, gente Olha a cabra linda Nós estamos no meio do mato Ai, por que que tá Pelos inscritos Meu Deus Como deve, só Você pode ir um desse aqui, ó Um desse aqui também é legal, ó Tá vendo? Respira Não tá Vai, respira Não, respirar faz barulho Respirar faz barulho Respirar, mexe a cadeira Irmã Ilma Você precisa ver isso, irmã Ilma Oh, missionária Ilma Minha mãe é mocuzona Oh, Maria, Maria Maria Olha aí, Maria O que meu filho fez comigo Maria, olha aí Oh, Maria, Maria Ai, meu Deus Fica firme Você vai sair dessa Vai sair dessa não Tu vai voltar depois Não, vou sair a pé Para de se mexer, por favor Meu Deus Será que vai terminar? Vai terminar Olha o jeito que é segurado o brinquedo Ó Como é que segura? Fala pra mim É Deus ali, ó Deus purinho ali, ó Põe Deus purinho no comentário ali, ó Pensa, mãe Eita, mãe Agora o bom é que nós vamos descer, né? Pronto, ó E aí, mãe? Mãe, são 11 minutos Deu certo em 11 minutos É Deus purinho na sua vida Fala, se inscreva no nosso canal, vai Fala aí Vocês já deram um like? Eu quase morri Olha como é que eu tô Eu tô totalmente desfigurada Eu tô desfigurada, gente Tá toda suada Abra a mãozinha Meu pé tá suando Minha mão tá passando mal Eu vou suar A senhora passou mal? Passei Mas é tudo É pra trás É muito tranquilo Aí já foi na direita, tá? Cabeça, cabeça No alto de uma praia De areias douradas Aquele rapaz Chá de sombra prateada Seu coração nos gritos Com sítio e veloso batia Todo dia uma tentativa De conquista e alegria Ah, ah Sítio e veloso Meu amor Eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro Na flor Na beira Almas Sob o sol E o luar Se de veloso Meu amor Juntos vamos caminhar Gente, acabamos de achar os bichinhos ali É sagui esses aí, pai? É o sagui Não é pra pegar não, mãe Não é gato não Não é pra comer não Minha mãe é a cadeira aí, ó Ai, que bonitinho Pode levar pra casa? Lógico que não Ele é um animal silvestre Olha só, mãe Minha mãe já queria pegar um pra vender Ai, que horror Não tem nada de comer aí na bolsa Não pode alimentar esses bichos não, mãe Vai passar mal Olha só Olha só Os bichinhos Depois de 11 minutos Minha mãe agonizando Olha os bichinhos Que bonitinho Os bichinhos É bonito, pai Confia Acho que essa é a mãe Esse é o pai E esses são os filhos É Aqui é uma família De uma linhagem de borracha Diferente Deixa eu ver Olha Até pulou aqui o nó Aqui, ó Vem, ó Acho que ele é da cara de doente Olha a cara de assustado dele Fala pra galera Se inscreva no nosso canal Não quero Eu sou a estrela É a estrelinha esse aí, hein Olha esse outro aqui, ó Essa aguinha é bonitinha, né, mãe? Ó Vem correndo aqui, ó Pequenininho, ó E desses bichos tem um monte, hein? E aí, rapaziada Achamos o cão aqui É O cão tá emocionado aí Minha mãe E aí, mãe? Finalmente chegamos aqui, ó A imensidão do infinito E aí, cadeira O que você tá achando? Morreu, gente Lá embaixo Tem uma ambulância Você consegue enxergar? Ah, lá embaixo, ó Caramba Olha o tamanho do carrinho da ambulância Gente do céu E ela tá fazendo uma trilha certinha, ó Ela saiu do mar E a nossa câmera vai longe, hein, cadeira Consegue ver? É longe Dá pra ver, dá pra ver Olha o S lá de Carapicuíba, ó Tá vendo, ó Vamos aproximar mais um pouco Pelo amor de Deus É, nós tínhamos lá, hein, cadeira Nossa Inclusive, no nosso último vídeo A gente tava lá Se der tempo, nós vamos pra lá hoje Mas eu queria mesmo ir lá naquela ilha, lá, ó Queria nadar naquela ilha É, na ilha do Cid Veloso Aquela ali, ó Minha mãe Toda emocionada Emocionada Os prédinhos ali, ó Olha que bonitinha a galera A imensidão do infinito aqui Dando um rolê, ó A horda da praia O cachorro tá emocionado aqui, mano Mas tu também vem igual a piriquete, hein, mãe Parecendo a piriquete, hein, mãe Ele tá emocionado, uau, uau Põe cão no comentário, gente Pra quem tá assistindo até agora E ó, esse daqui é a imensidão do infinito Olha um bicho que voa Olha só o bicho que voa Que bicho que voa que é aquele ali, gente? Urubu É, parece um urubu mesmo E aí, cadeira, gostou? Ai, eu tô apaixonada por essa visão Uma praia lá de Santos, ó Aqui é a divisa No S Antes do S é São Vicente Depois do S é Santos Ah, então tá certo Pra cá é São Vicente Pra lá é Santos Segundo a cadeira ali, ó Você vê que a cadeira manja de praia, né, cadeira? Eu amo praia É, então Mas tem a... O mais interessante vai ser sabe o quê? O quê? Vai ser na hora que minha mãe for voltar, né, mãe? Ah, meu Deus Tu vai ter... Como é que é? É Deus, é Jesus Cristo, é missionária Zemira Como é que é? Missionária Sinira Mas a missionária salva? A missionária salva, tá vendo? Vai orando, né? É muito divertido Acho que é melhor ela orar por mim Pra ela ver esse vídeo, né? Ah, meu Deus Filma aqui Ô, Deus Me ajuda aqui O cachorro tá comendo a minha saia Ah, mãe Só anda toda mijada aí, ó Olha só que da hora, gente Uhul Me consuma Já se foi o disco voador Já era Mais um borracha emocionado indo embora aí, ó Mãe, você é a próxima, hein? Eu não Vai sim Eu não Oxi Olha lá o borracha indo embora É muita loucura, né? Parar onde ele surgiu Eu estava aqui atrás O borracha ali, ele voltou, ó Dá pra nós ir, ó De frente aqui Deixa eu ver Dá pra pegar mais de perto, ó É, caramba Emocionado Você viu o bicho que voa? É, caramba Na imensidão do infinito Ele tá dando um rolezinho ali, ó Só de boa Olha aí, borracha, ó Olha lá, pai Tá lá, pai Tá lá, mano Já se foi o disco voador Uhul Já era, ó Vai embora, fi O céu é o limite, hein, mano Ele vai pegando o esquema do vento O vento vai jogando ele pra cima, mano É, mano Olha o outro bicho que voa ali, ó Já era Não dá nem mais pra ver ele ali, ó Ele traz a árvore ali E vamos embora, ali, ó E aí, mãe Vamos descer pra você dar outra mijada lá? Quer ir, não? A mãe Tá num desespero tão grande No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chão de sombra prateada Seu coração nos gritos com sítio veloso batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Se de veloso, meu amor, eu te quero aqui Com meu jeito sedutor Eu vou te conquistar Juro Na morra, na beira, o mar sob o sol E o luar Se de veloso, meu amor Juntos vamos caminhar E olha só a borracha Tamo voltando aqui Você viu isso, cadeira? Ela tá filmando? Minha mãe Tá aqui, ó Já começou a chorar Para de me filmar Segura o óculos aí, mãe Olha, mãe Para de me filmar Só a altura graúda, hein? Meu Deus E agora que é a parte boa Que a gente vai conseguir ver toda a orla da praia Olha esse pé de limão aqui Se pega no olho, é um abraço, hein? Só uma barrinha de ferro que tá segurando a gente, ó Olha só, mãe É só isso que tá Mas aqui eu tô botando a minha vida em perigo, pai Será que dá pra você calar a boca? Minha mãe começou aí, mãe Minha mãe fez uma pergunta idiota pra mulher A minha mãe pegou e falou assim Ai, meu Deus Por que que parou? Ai, meu Para de me filmar Que eu tô feia Minha mãe fez uma pergunta idiota pra mulher Falou assim Pode olhar pra trás? Pode Falou, mãe Faz pergunta idiota não, mãe Fala pra ele Se inscreva no nosso canal Se inscreve no nosso canal Deu seu like Bora pro like aí, ó Minha mãe tá dando sangue, ó Nós estamos chegando ali Indo embora ali, ó Chegando na praia De boas Minha mãe não quis fazer a trilha do coito do infinito Que é lá embaixo ali, ó Missionária se mira Missionária se mira Missionária se mira Olha pra baixo, mãe Não Olha lá pra baixo Eita, peste Como é alto o bagulho, pai Você é maluco Olha pra lá, mãe Olha pra lá Olha pra lá Aproveita a vista Olha que obra linda, mãe Olha que obra linda Ai, meu Deus Aproveita que o frete é grátis Confia, borracha Agradecendo a todos os borracha Que veio fortalecendo essa alegria Hoje Abençoa cada um Que ajudou nós A entrar nessa situação Obrigada Deixa o seu like E é, grandão Cuidado com esse celular Ai, meu Deus Me ajuda Aqui eu tô botando a minha vida em perigo E não é sozinho não É com a minha mãe mesmo É, caramba Meu filho não me ama, gente Isso não é filho não Isso não é amor não Ai, meu Deus Ô, minha mãe é cuzona pra caralho É, sorri não Gente, ajuda eu aqui Pelo amor de Deus Meu Deus Não fala isso pros outros, menino Olha, olha a visão Que nós temos da praia Olha só que buracão Que tá aqui embaixo Olha o buraco que lute, mano Olha só misericórdia Ai, meu Deus Olha, olha a gente Tô passando mal, meu filho Não tem pra onde correr, não Vai orando pra Deus aí Minha mãe ora, mas não vigia Agora é a hora Aquilo ali é um parquinho É um parquinho Deixa eu ver a rodinha gigante ali, ó Meu Deus Olha a rodinha gigante, ó Ai, meu Deus Será que ainda vai demorar muito? Tô segurando o celular Com as duas mãos aqui Pra não ter erro aqui, hein? Ó Olha, já deu quatro minutos Já tamo na metade, hein? Olha a mãe É só um tequinho que tá segurando a gente Henrique Beira Você tá vendo isso, Henrique Beira Isso aqui aguenta com o que? Ele falou uma tonelada A moça falou que cada carrinho desse aqui aguenta uma tonelada Ai, meu Deus Ô, papai Mas eu acho que o Rafinha não ia querer vir andar nisso aqui, não Mesmo aguentando Não vai escando Quer que eu toque a musiquinha do Cid Veloso? Para, não vai, mochila, não Não, eu vou tocar a musiquinha do Cid Veloso, mãe Não, não, por favor Aí nós vamos cantando No alto de uma praia Na arinha estourada Aquele é o baixo Que suga pra dia Ainda falta tudo isso, hein? E nós vai passar na avenida Olha só o barrancão ali, gente Diego, para de passar Ah, tô passando, mãe Vem aproveitando, mãe A testa da minha mãe tá suando Para, gente, para Meu pé tá suando Dá pra fazer um monte de carimbinho Quando sai lá embaixo Minha mãe Ai, meu Deus Por 60 reais Agora eu tô vendo minha mãe Fica a vida em perigo, mãe Chegar lá embaixo, mãe Vou deixar você mijar Em tudo isso Parou Ai, meu Deus Por que que parou? E outra Ai, ai Olha Ai, ai 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 Vai, mãe Ai 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 A cara da minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe não sabe se chora Se dá risada Você já sentiu medo Na vida de vocês? Minha mãe tem medo Ai, meu Deus Minha mãe não tem vergonha Olha, parou Agora o brinquedo deve ter quebrado O brinquedo deve ter quebrado, mãe Agora quebrou o brinquedo O palha Nós ficamos parados no meio do mato Eles estão E agora Rapaz, se o brinquedo para lá embaixo E a gente fica preso aqui Como é que a gente ia conseguir se descer daqui? Porque, assim, não tem nada É uma área de mata fechada Tipo, não tem suporte Não dá pra colocar uma escada E por helicóptero, só por corda Mano, aqui é Deus por imã Dá pra você calar a boca, Diego Eu sei que na matemática lá Não sei se é Newton Se é Einstein Se é Dalton Não sei o que É 9,80 cm a queda por segundo Do jeito que eu já calculei Acho que é 2 segundos até o chão Se soltar a corda aqui É Deus Em 2 segundos Onde não tem árvore, pai É mais gostoso Nós estamos indo lá Estamos indo lá, pai Nós vamos chegar lá Você crê? Fala, eu crie Põe eu crie no comentário Tá com o negócio Não solta não, hein Não solta não Senão nós caem Meu Deus No alto de uma praia De areias douradas Aquele rapaz Chá de sombra prateada Seu coração Nos gritos Com sítio Veloso Batia Todo dia Uma tentativa De conquista E alegria Sítio Veloso Meu amor Eu te quero Aqui Com meu jeito Sedutor Eu vou te conquistar Juro Na hora Na beira O mar Sob o sol E o luar Se de veloso Meu amor Juntos vamos Caminhar Rapaziada Chegamos aqui embaixo De novo Estamos aqui na praia A gente estava lá em cima Olha só Nós estávamos lá em cima Descemos esse rolê todinho Aqui Minha mãe Ela veio Meu Deus do céu Chegamos aqui Num rolêzinho aqui E tal E aí mãe Qual que foi a experiência E detalhe Com sete minutos A gravação parou E eu não vi Perdemos cinco minutos De felicidade Na hora que a gente passou Em cima da avenida E aí mãe Valeu a pena? Valeu Só que ele quer filmar de novo É Na próxima vez Que a gente voltar aqui A gente Vai Minha mãe vai sozinha Sozinha Eu vou Sozinha Ficou lá em cima Bom, a gente conseguiu filmar Toda a praia Mostrar pra vocês A gente pegou aqui Vimos tudo de lá de cima A visão é muito bonita Só que achei um pouco caro Pra ir lá pra cima Mas uma vez na vida Não vai matar não E ver a minha mãe Ali naquela Dando glória pra Deus Ali em cima Foi muito bom Minha mãe Mãe Você vai ver no vídeo Depois Sua testa suando A testa Meu Deus Pra descer foi até suave Mas pra subir Minha mãe Pagou todos os pecados 11 reais 11 minutos De puro suspense Eu só não mijei Porque eu não tinha líquido 11 minutos Minha mãe nem mijou mais Já era Minha mãe Depois de 3 mijadas E um teleférico Agora tá curtindo a praia Perdi até a vontade De se mijar mais Perdi até a vontade Né E agora Eu vou Eu tava gravando o clipe Do Cid Veloso aqui Agora eu vou Lá pra água Enquanto minha mãe ali Ah minha mãe Tá mó feliz Minha mãe andou Pela primeira vez Andou de teleférico Minha mãe tá sarando do medo Ó E agora gente Deixa eu ver Só porque eu quero filmar Não tem nenhum Tem um ali ó Deixa eu ver Deixa eu ver ó Lá na frente ó Próxima vez Eu quero levar minha mãe Numa viagem daquela De barco Só que assim Eu quero levar uma viagem de barco Lá no meio do oceano Tá vendo ó Lá onde tem Os bichos de verdade lá Tá ligado Onde tem Megalodon Tubarão Povo de 20 calda Esse é o Brasil que eu quero Esse é o Brasil que eu quero E aí mãe Tá mais calma Agora sim né Agora sim Finalmente Deixa eu até tirar uma foto da minha mãe Aqui ó O bom que o nosso celular ele filma E tira a foto ao mesmo tempo Olha aqui mãe Você carregou ele Dá um sorrisinho Sorrisinho Aê ó Minha mãe Agora chegou a hora Deu ir lá no mar Vou ver se eu consigo dar uma mijada hoje lá também Porque só minha mãe e a cadeira já foi dois litros lá Então já encheu o negócio já Por isso que a água é salgada gente Esse é um dos grandes mistérios da humanidade A água do oceano é salgada porque as pessoas mijam É E peixe não bebe água E nós estamos curtindo aqui ó Minha mãe Eu E aí cadeira Só o tempo Caixinha salvou né Salvou Salvou o rolê Oi E tá tocando a musiquinha do colecionador hein E outra caixinha da Tectoy ela é a prova d'água ainda Saio da rotina Desenhando o seu próprio percurso Entre controles e cartuchos Na nostalgia se perdeu O colecionador agora Youtuber seu caminho escolheu Me consuma Elitiza o Contratilha sua paixão No mundo Deixa o Eli ó Cadeira vamos tomar um banho d'água Vamos sair correndo Vamos Que demais No alto de uma praia de areias douradas Aquele rapaz chã de sombra prateada Seu coração nos gritos com sítio e veloso batia Todo dia uma tentativa de conquista e alegria Se de veloso meu amor eu te quero aqui Com meu jeito sedutor eu vou te conquistar Juro da flor da beira do mar sob o sol E o luar Se de veloso meu amor Se de veloso meu amor Juntos vamos caminhar Rapaziada, chegamos no chefão pai Pode pôr no comentário Final! Então esse foi mais um dia com um colecionador A gente andou de teleférico? Sim! É teleférico É teleférico cadeira? Teleférico com a minha mãe Quase morri Olha aqui mãe Olha aqui mãe Quase morri Quase morreu E detalhe Saldo final Quantas mijadas cadeira? Eu dei 4 Foi 4 mijadas da cadeira e 5 da minha mãe Olha 4 litros e meio Gente ó Tá até mais cheinho o oceano Cadeira Eu sei que você não aparece nos vídeos né? Você não gosta de aparecer nos vídeos né? Não, eu não gosto Ah tá, então tá bom Então dá tchauzinho pro pessoal Tchau Hoje eu conheci um borracha É verdade Agradecendo aí o Edson Rodrigues aí Obrigado borracha Deus abençoe aí Ele deu um repetitinho de origem duvidosa pra gente E uma caixa de chocolate pra cadeira e pra mãe da cadeira Uma caixa Trouxe uma caixa de chocolate pra nós Ele é diferenciado no rolê hein mano Obrigado borracha E outro Vai sair clipezinho do Cid Veloso Confia Mãe, dá tchau mãe Mãe, desça aí no chão Até a próxima Que demais A mãe tá feliz pai Nós estamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos na próxima praia Uhul E assistiu esse vídeo inteiro Digita a palavra praia Que eu vou deixar um like Um coraçãozinho E vou saber que você curte as atividades Aqui do canal do colecionador Foi um dia de lazer Com a mãe e a cadeira Pois nós vamos a um encontro do mais raro Nem tudo é videogame A gente também precisa viver borracha Últimos vídeos cards na tela Muito obrigado E que Deus abençoe E que Deus abençoe